A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que parcela dívidas para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte que estejam enquadradas no programa Simples Nacional. Larissa Alvarenga. Colombo, essa proposta, ela cria um novo programa para esses débitos. A expectativa é que cerca de 50 bilhões de reais em dívidas sejam renegociados. A proposta que já havia sido aprovada no Senado agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A gente conversa novamente com o Pedro Teixeira porque ele vai nos explicar como que deve funcionar esse programa na prática. Pedro, conta pra gente. Larissa, pelo texto aprovado no Congresso Nacional, as empresas que quiserem aderir ao programa terão que fazer isso até um mês depois da sanção do presidente Jair Bolsonaro. O projeto beneficia, inclusive, empresas que estejam passando por recuperação judicial. Pela proposta, as empresas podem parcelar a entrada em até oito vezes. O valor da entrada varia de acordo com a queda de faturamento dos empresários. O prazo para pagamento das dívidas é de 180 meses após o pagamento da entrada. Os descontos podem chegar a 90% nas multas e nos juros e a 100% no caso dos encargos legais. Segundo parlamentares que defenderam a aprovação deste texto, quase 500 mil empresas serão beneficiadas com este projeto. Eu volto com vocês. Obrigado. Obrigado.